E olha, quem abastece o carro nos postos de Araçatuba já percebeu que o sobe e desce dos preços é constante. Às vezes na mesma semana o valor cobrado pelo litro do combustível muda duas ou três vezes. Fica difícil conseguir saber onde abastecer, né? Um especialista da região criou um aplicativo para ajudar nessa busca, olha só. Em Araçatuba, a oscilação no valor dos combustíveis várias vezes durante a mesma semana tem dificultado bastante a vida dos motoristas. De acordo com a ANP, a média de preço da gasolina na cidade está em R$ 3,64 e a do etanol R$ 2,05. Na verdade a gente não consegue entender o que realmente acontece. A diferença de preço é muito grande em relação ao litro entre um posto e outro chega a R$ 30,40. Eu passei no posto agora ali atrás ali e está R$ 3,68. Está quanto? R$ 3,34, né? Tem que rodar, né? Onde que estiver mais barato a gente vai. Na busca por combustíveis com preços baratos, muita gente tem recorrido à tecnologia. Em Araçatuba, um grupo de desenvolvimento de web criou um aplicativo que tem feito muito sucesso. Em uma semana foi baixado em mais de 6 mil celulares. Ricardo é um dos idealizadores dessa ideia. Pelo aplicativo é possível verificar os locais com combustíveis mais em conta e as respectivas bandeiras. E são os próprios usuários que alimentam o programa fornecendo os preços. O grande lance é a possibilidade que o aplicativo dá do próprio usuário abastecer ele com os valores. Então, se eu estou numa região, às vezes, que de repente pode aparecer uma oferta de combustível, esse cara, na hora que ele vai abastecer, é só ele sacar o celular, colocar o preço e enviar e já passa a estar cadastrado, já entra no banco de dados dos postos. E essa informação já passa a ser compartilhada com todo mundo. Por enquanto, estão cadastrados quase 90 postos de combustíveis de Araçatuba e Birigui. E o objetivo é expandir para outras cidades. A gente já vai participar de rodada de investimento, já vai buscar a captação de recursos para começar a expandir ele para outras regiões, para cidades maiores, enfim. A ideia é a gente chegar até onde a gente conseguir, mas com certeza a gente vai expandir para outros lugares também. Alessandro não pensou duas vezes em aderir à tecnologia, que para ele está aliviando bastante o bolso. Desde que eu instalei, eu devo ter abastecido meu carro umas três vezes já e sempre antes de abastecer eu consulto. Você acha que você pode economizar aí quanto por semana? Eu por semana não fiz a conta ainda não, mas mensalmente eu acredito que um tanque, coisa de 120, 130 reais mensais. Para este economista, iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Mas para realmente fazer a diferença no orçamento doméstico, a dica é encher o tanque. Suponho que o consumidor abasteça 20 litros a 2 reais, então ele vai pagar 40 reais. Se ele conseguir uma economia de 10 centavos, ou seja, 1 litro a 1,90, 20 litros vai dar 38 reais. Portanto, a diferença é de apenas 2 reais. Então, compensa quando ele achou um preço favorável, já fazer um bom abastecimento, porque a pequena diferença de 10, 15 centavos vai ser neutralizada pelo tempo, pelo custo de deslocamento para o posto mais convidativo do ponto de vista dos preços.